Estou aqui com o Rodolfo Vieira, conquistou a vaga aí, para o mundial profissional, até 95kg, foi o único faixa marrom aí que faturou, como é que foi aí, foi dura chegar lá? Cara, ontem eu fiz duas lutas assim, não tão fácil, entendeu, duas faixas roxo, só que hoje o caldo engrossou, lutei com o Braga Neto, porra, luta dura pra caramba, consegui ganhar de uma vantagem, lutei com o Bruno Baixo também, ganhei de uma vantagem, e agora acupei nada, a luta empatou, o juiz, graças a Deus me deu. Como é que foi, cara, Braga Neto campeão mundial, cara, você ganhou o mundial na marrom, tá aí, ainda nem completou um ano de marrom e ganhado no campeão mundial do faixa preta. É, rapaz, até agora a ficha não caiu com o ganho dele, que o cara é fera mesmo, o cara é muito bom, e foi uma honra ter lutado com ele. E o Bruno Baixo, que é um cara experiente aí, muito tempo na estrada já, tu já conhecia o jogo dele, tinha estudado o jogo dele pra vencer? É, o Bruno tem aquele jogo bom de meia, né, ele raspa muito bem de minha guarda, aí eu já tinha traçado uma estratégia, mas acabou que eu fui atacar um estrangulamento ali da minha guarda, acabei perdendo a posição, ele subiu, ganhou dois, aí... A luta voltou em pé, eu sabia que ele ia me puxar, faltava 10 segundos pra acabar, eu sabia que ele ia me puxar pra guarda, quando ele foi encostar no meu kimono, eu entrei nas pernas, consegui os dois pontos, tava na frente nas vantagens e consegui a vitória. E cara, aí na final você enfrentou o Batista aí, que foi o mesmo cara que você enfrentou e tinha vencido na final do absoluto mundial de faixa marrom. É, o... Como é que foi aí, foi mais duro dessa luta? Porra, muito. O Batista é um cara muito duro, né cara, a gente se esbarrou lá no mundial e... E graças a Deus eu saí com a vitória de lá, consegui finalizar e hoje a luta foi bastante travada, a nossa luta, sempre assim, é isso aí, mano. Qual a expectativa agora aí pro mundial profissional? Porra, cara, eu vou continuar a manter os treinos aí, lá na GF Team, na Pro Combat, e é isso aí. E cara, depois de ter um mundial aí, você vai lutar de marrom de novo? Aí eu não sei, isso aí é com o Júlio lá, ele que vai decidir se eu vou lutar de marrom de preto. Tem quatro anos, né, que você faz Jiu-Jitsu, não é isso? Não, eu treino Jiu-Jitsu há sete anos. Há sete anos? É. Cinco anos, sério, dois anos só na brincadeira. Quantos anos você tá agora? Tô com 19. Tá com 19 aí, muita estrada então aí na frente. Boa, coisa pra caramba aí. Eu dou parabéns aí, boa sorte lá em Abu Dhabi. Obrigado.